Três trabalhadoras da limpeza de uma escola de 1.500 alunos. A gente tem falado, secretário, desde 2019. A gente tem escolas, tem eméreos com 1.500 alunos, 1.200, 1.500 alunos. Três turnos, manhã, tarde e noite, com a EJA, noite. E nós temos três trabalhadoras da limpeza, três trabalhadoras da limpeza de uma escola de 1.500 alunos, 8.000 metros quadrados, 25 banheiros, tem a área do refeitório. Então, humanamente impossível qualquer trabalhadora dar conta dessa limpeza da escola. E aí a gente olha o orçamento, não é por conta de conta de dinheiro, isso não é. Está claro, a cidade de São Paulo tem recurso para isso, educação com 20 bilhões no orçamento. Então, qual é a política da Prefeitura de São Paulo para acabar com isso de vez por todas? E tem escolas, tem classes com 35, 34 alunos por sala e com três ou quatro crianças com deficiência. Então, é impossível, com a professora, com a professora, conseguir ter um aproveitamento do ensino e aprendizagem para todos os alunos, especialmente em uma sala que tem três ou quatro alunos que necessitam de uma atenção especial. Então, esse número ainda, secretário, infelizmente, ele é pouco para a necessidade que ele tem. Gostaria de ver com o senhor se tem esse estudo desse número elevado de crianças com deficiência e do aumento ainda para 2024 desse número de contratação de ABS e estagiários. Das reformas, secretário, gostaria de ver com o senhor também, porque desde 2021, que mesmo nessa comissão a gente fala, mostra, vai, visita, denuncia, é o Céu Perus, o elevador do Céu Perus, as crianças com deficiência do Céu Perus, secretário. A solução que a Prefeitura, o Prefeito Ricardo Nunes, adotou para o Céu Perus foi transferir em todo mundo, né? Exceto os profissionais da educação. Tem um professor que, para acessar o andar superior, os alunos ajudam ele diariamente a descer e a subir para acessar a sua sala e de lá ele fica o dia todo. Então, é triste ver uma cidade de São Paulo com tanto recurso. Nós temos milhares de pessoas querendo voltar a estudar, jovens e adultos que não tiveram oportunidade. O impedimento desses alunos de voltarem a estudar, fazer a matrícula e voltar a estudar. Então, em várias DREIs isso está acontecendo, parece que é um projeto de negar o acesso à educação desses jovens e adultos. E é real, a gente já levou vários casos adiante, nas DREIs, até em SME, de dificuldade que criam para os alunos, o jovem ou o adulto, acessar a escola.